Entre os dias 5 e 7 de novembro, acontece o 2º Congresso Internacional de História da UFSM. A programação inclui conferências de professores renomados da área e inicia às 8 horas do dia 5. As atividades se dividem pelos prédios do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade. Mais informações na página do Congresso no Facebook. Legenda Adriana Zanotto